boa tarde boa tarde oi pessoal boa tarde bolo tema fazendinha vai ser verde e verde com a terra por cima vou usar os corantes para fazer o verde clave azul e amarelo forma 26 40 fatias chocolate com coco para cada camada de recheio coloquei 550 gramas de leite condensado 400 gramas de leite duas colheres de fara de trigo e uma colher de margarina coloquei quase meia cheia de coco e uma colher bem cheia de cacau de pó o chocolate com o que mais esforço para dar um tomzinho mas vai ser que o bico chuveiro 133 comprei tinha sumido mesmo assim de um dois é caro para a pila e já era o vental verde bonito ver o tom dele também vou dizer clarinho bonitinho essa foi Se tá saindo glacê real, salvo com leite, mas tá bom, tá ótimo. Não olhou em cima direitinho? Aham, o glacê eu não achei, né, mas se não tiver nenhum, cabou. Diga pra eu colher, porque vocês vão querer passar, né? Tem uma semana já chegar, né? Não, mas deve ter chegado, né? Ah, tem uma semana já. Mas tá normal, deixa eu ver. Não fez muita falta, não. Quer dizer, mas como é que você tem mudança, eu já mudo o rejeito de pata, já já cheguei, tá? Aham. Também é que tá bom, né? Eu tô aqui, sabe, né? Eu tô bem correndo, porque hoje tá bem abafado. No tempo também, mas no... Assim, no tempo do relógio, que é o tempo dos bois, e no tempo do novo tempo. A temperatura tá nublada, porém, aqui tá bem abafado ali, ó. Um pouquinho mais abafado ali, ó. É. Um pouquinho mais abafado ali. Tá. De uma pessoa. É, de meio tamanho aqui. É o menino e da menina. Fazendinha rosa e fazendinha verde. De um aplicativo, assim, eu não fui desfocando, sabe? Pode ser o aplicativo, não sei. E aí, aqui, ó, eu consigo outro, baixar outro. Pronto, né? O que é o espato, né? O que é o espato, eu não vejo que desfocou, acaba gravando com o foco feio, né? Aqui eu não coloquei muito, porque vai ter a terra em cima, então não tem esse lugar muito, não. Porque só basta poder alisar aqui mesmo. Se eu passar aqui o espato e ver que ele tá poroso, né? Mas tem que hidratar depois, né? Jogar um pouco de águas, brinfador. Às vezes a gente bate o chile, mas passa um tempinho e fica duro já, porque... Vem na bola logo também. Vem na bola logo um pouquinho aí. Aqui, ó. Passou. Depende muito de que... Pronto, aí eu vou olhar. Depende muito da... fabricação do que eu estou feito. Ele vem bem diferente. Aí tem que ver o ponto dele certo. Ah, embaixo vai ter a cerquinha, me esquecei, então. Se mexer muito embaixo, vamos ter a cerquinha. Entendeu? Agora. Vou acertar aqui, mais ou menos, em cima. O que é que vai ser? Dentinho, né? Como eu tô vendo que ele não vai alisar direitinho, eu vou bater aqui um pouquinho de água. Correto? Uhum. O que eu tô vendo que ele tá ficando muito cheio de buraco. Ficou assim, é porque não tá lisinho. Tá, eu vou bater. Ficou aí, ficou lá. Fica aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Essa aqui, dentinho, que eu chamo de dentinho. Só põe sempre certinho no mesinho, a baralina, o bolo da baralina, viu? Pra girar por igual. Se colocar ela no canto, ela gira torta. Pega certinho. Não bate com muito não, né? Até a cerquinha, né? É. No momento, não pegar. Pegou ele, pegou, né? Pegou ele, pegou ele, pegou ele, pegou ele, pegou ele. E deixa eu tirar essa bordinha aqui. Não vai ter a fundinha, porque vai ter a teta, viu? Eu deixei pra bosta. Coloquei no chantilly. Aqui. Quero pegar onde pegou, ó. Onde que não pegou? Vai vir daí. Se eu apertar um pouquinho fundo aqui, assim, tá pra... Onde que é? Aqui, né? Passa direto, ó. Porque ficou meio fundo. Uma coisa eu errei ali. Pega aqui o pincel. Passa só aqui na beirada, viu? Aqui, assim. Vai tentar estar reino bem, então se mexer no... Melhor. Tirar aquele excesso de corante aqui, assim. Eu vou aqui antes de... Vou colocar a terra agora? Hã? Não, primeiro é... Tá, mesmo. Quero dar a cerquinha. Essa aqui ou a outra? Qual é a outra? Essa aqui. Sabe? Tá a cerquinha, tá com isopor por trás. E vou escolher a parte da frente do bolo. Qual tá melhor. Deixa eu ver aqui. Tá mais retinho. Tá bom, né? Tá. Vou só colocar aqui e abraçar o bolo, ó. Depois eu faço um pedacinho e coloco aqui, no finalzinho. Faço um pedacinho e coloco aqui, assim. Vou até a graminha subir um pouquinho pra ficar... Ó. Tá em diálogo, hein? Vou fazer aqui a grama. Vou fazer aqui pros dois bolos, então. A grama é um pouquinho mais escura do que o... Isso aqui, ó. Vai destacar. Misturei aqui o verde com o azul de novo. Você pode começar. Bora, não. Tá grama, não. Só que o verde vivo, bonito. Tá. Cadê o bico? Tá aqui. Bico chuveirinho 133. Tá com o chuveirinho. O chuveirinho não pode tá muito firme. E é muito mole, né? Tem que tá metendo. Pra poder ficar certinho, assim, os desenhos do matinho, né? Uhum. Quem não tiver, faz com o bico 22, deitado. E eu, irmão, não tinha. Fiz, deu certo. Você é deitado, né? Se ficar em pé, fica uma pitanga. Uhum. Tem que ser pitanga e deitado. É. Eu tô usando aqui o MDF 26, pessoal. Opa. 36. 35, desculpa. 26 é a forma. MDF 35. Tem 35, 38, 40. Tem que ser pitanga aí, então. Desculpa aqui, né? Agora, a parte da igreja, né? Hum? Tá aí. Pessoal, a terrinha eu fiz com leite em pó, cacau e açúcar, viu? O tom, a cor, vocês vão escolher. Se quiser mais escurinho, coloca mais cacau. Sai, por seguinte. Uhum. Vou lá pra cima. Mas é mais escuro? Hoje tá baixado, principalmente. Tá. Já não chegou. Tá lá? Uhum. Tá bem. Essa foi já não. Tá pensando aqui mais? É. Pincel aí. Tá vendo? Ah, tá. Tá vendo? Tá vendo? Hum? Fazenda do Borão Emanuel Dela foi 3D, pessoal, que ela mandou o desenho, o modelo Só que aí eu faço do meio pra fazer uma ideia de como fica E tem como fazer um bom bonito com o topo normal também Correto, não? A idade dele tá aqui assim, ó O ano Coelho aqui no cantinho Aqui tem uma ovelha E aqui um porquinho Prontinho, mais um bolinho Queima fazendinha finalizado Agora é uma e quando? Agora são duas e dez Três horas o bolo, os dois bolos Três horas também Esse e o outro Tá bom? Então Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Muito obrigado, pessoal Boa tarde Boa tarde Tchau 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 Tchau